No papel de cada louco Desço no vermelho dos faróis Ando em corda-pamba pra te ver No seu beijo viro fera Como um frágil beijador Desço das montanhas Feito pedras Pra ganhar o seu amor Mas se eu te perder Pobre de mim Vou me transformar Você qualquer Porque aprendi a amar você E não vou amar outra mulher Uma paixão assim É pra enfeitar o céu Pra iluminar o sol Grita nas multidões E o nosso amor será O exemplo das paixões Uma paixão assim Deus vai abençoar E os anjos vão cantar Em todas as canções E o nosso amor será Amor Só vocês Me amaram Meu gritinho apaixonado!